E chegou o dia de mexer no pior defeito que pode ter no Del Rey Aqui é o primeiro lugar que você tem que olhar quando você for comprar um Del Rey Aqui já foi consertado uma vez Porém com certeza soldou a lata e não pintou E aconteceu isso aqui Então toda vez que você for comprar um Del Rey vai deitar debaixo dele E vai olhar aqui Primeiro lugar E como o canal Del Rey não era experiente na época Olha só a situação Comprou um carro desse jeito Então agora aqui né Cortar o podre, torcer para o carro não quebrar no meio É isso aí Então vamos ver se eu consigo cortar essa longarina aqui Que vai ser tenso E aí E aí